Meu Pai 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 Me encontrou Meu Pai Meu Pai Me resgatou Logo eu que era um perdido E por muitos esquecido Chamou-me pelo nome E eu pude então ouvir Uma voz que sussurrava Me dizendo Vem aqui Me dizendo Vem aqui Sua voz me dizendo Vem aqui Sua voz me mostrando onde ir Sua voz me chamando Vem, vem, vem Senhor Se estás Cansado Eu te aliviarei Se estás Caído Eu te levantarei Estavas Estavas Perdido Mas eu te encontrei E agora Sua vida Limpa E minha Outra vez É minha Outra vez Uh 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 A CIDADE NO BRASIL